Oi! Hoje é a resenha do conto A Caçada, de Elígia Fagundes Teles. Numa loja de antiguidades, um homem adentra. Ele observa os objetos expostos e, depois de alguns instantes, acaba se fixando numa tapissaria lá ao fundo do estabelecimento. Na verdade, ele já conhecia a peça de outros dias. Inclusive, a funcionária ali presente comenta que, no fundo, ele acaba não se interessando por nada, mas somente naquela peça ali. Por sua vez, ele nota algo diferente e pergunta para ela se alguma mudança ali na peça, talvez ela tenha sido limpa. Ela comenta que não. Inclusive, a peça está em péssimo estado, quase, se desmanchando ali, pendurada na parede. Mas ele teima em achar que a peça está mais limpa, mais nítida. A peça em questão é uma representação de São Francisco, numa certa caçada. E falando nisso, esse homem considera que ele está caçando aquela peça. Ou seria o contrário? Mas eu paro de contar a história por aí, porque, senão, estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. A Caçada foi publicada em 1965 por Ligia Fagundes Telles. E, mais uma vez, a autora participa aqui dessa antologia com um conto com um final aberto, digamos assim, livre de interpretações. O outro conto dela que participou aqui desse projeto foi o moço do saxofone, onde a gente acompanha um protagonista que ficava incomodado com o som. E, devido a sua curiosidade, ele acabou tendo uma atitude mais ativa para com esse tocador de saxofone e sua esposa. O final, lá naquele conto, ficou muitíssimo aberto. Praticamente como se a história tivesse sido apenas interrompida e a gente não pudesse saber o final. E, do mesmo jeito, aqui nesse conto, A Caçada, nós não temos certeza se a história realmente acabou ou ela pode se prolongar. Ainda nas comparações, a gente pode dizer que, tanto no conto passado quanto neste, o protagonista vive uma grande obsessão sensorial. Se lá no primeiro é uma obsessão sonora, aqui é uma obsessão praticamente tátil e visual. O protagonista, na parte tátil que eu comentei, na verdade ele evita de tocar na tela, que, cada vez mais, ele percebe que está mudando. E, claro, a mudança que ele vai percebendo é no visual. Não adianta a senhora, uma funcionária ali da loja, dizer que nada mudou, no máximo pode ela estar se desmanchando a peça, mas ele considera que a peça está ficando cada vez mais nítida de seu significado. Aquela caçada representada ali na tapeçaria. Numa última comparação com o conto anterior, a gente pode dizer que, naquele, a curiosidade do protagonista trilhava a realidade. Já aqui nesse conto, uma certa fantasia começa a nascer, principalmente se a gente toma como comparação o que aquela senhora diz, ou contradiz o que ele fica afirmando ali diante da tapeçaria. Minha avaliação do conto, gostei, o tempo todo o texto fica mantendo o interesse na leitura, principalmente porque a gente fica duvidando do que esse protagonista enxerga. E a gente vai considerando que ele está ficando maluco. Ou, pelo menos, que é um grande teimoso. Na verdade, a gente não sabe por que motivo ele tem um grande interesse por aquela peça. Isso não é explicado em momento algum e faz com que a gente continue curioso pelo desfecho da história, que não acontece. ou acontece. Há um desfecho, com certeza, mas a gente fica na dúvida se esse desfecho também é verdadeiro ou não, ou se o protagonista continua viajando e a gente não sabe disso. E é justamente por causa dessa dificuldade de a gente perceber se tudo aquilo que está acontecendo de fato ocorre ou é uma invenção do protagonista é que faz com que esse conto mereça cinco asteriscos. Bom, é isso. Com esse vídeo terminamos a trinca de resenhas dos 100 melhores contos brasileiros do século. Semana que vem, na segunda-feira, a gente retorna com mais três. Enquanto isso, curta esse vídeo e assine o canal. Isso vai ajudar bastante para que o mandato de livros cresça mais um pouco. E até mais. Tchau. Tchau.